Salve, salve, heróis! Dom Leão mais uma vez, Renaldo, e dessa vez, galera, estou na VIPZERO e não é um vídeo do Lúcifer, tá? Só pra ficar bem claro pra vocês, não é um vídeo do Lúcifer. Bem, é um vídeo sobre o Jacob. O Jacob e eu... Engraçado, né? Na minha conta VIP10 eu ainda não consegui, mas aqui na VIPZERO, olha quem estamos invocando. O Aristocrata! Tá aí, uma persistência nível 4. Mais 7 mil de saúde, mais 50 de armadura, mais 60 de resistência mágica, mais 30% de resistência silêncio. Olha que beleza! Vamos usar imunidade de dano por 4 segundos ali, né? Poder de habilidade, mais quase 3K de poder de habilidade, que sobe muito o poder de habilidade dele no momento que ele ativa a persistência, né? Olha que interessante, né? Vamos lá, habilidades aqui. E a gente tem como evoluir essas habilidades, né? Não tem? Só que a gente precisa das pecinhas pra evoluir. Ó, ativar Aristocrata, ativamos. Aqui ó, pra evoluir o nível das habilidades. A gente precisa das pecinhas e precisa da pecinha aqui. Só que eu não estou conseguindo passar do primeiro andar com a VIPZERO. Que legal, né? É... Ah, olha isso, ó. Em nível 1 a persistência só está dando mais 700 de HP. É, mas dá imunidade aí e coisa e tal. Aquilo ali era o efeito em nível 4, mas olha só. Em nível 1 ela dá isso, ó. Imunidade por 4 segundos e aumenta 1.400 quase de... Dano de habilidade, né? Poder de habilidade. Interessante, interessante pra caramba. Infelizmente eu não vou ter como melhorar ele por enquanto, né? VIPZERO aqui. Eu tô tentando aos poucos fazer as coisas. Mas olha lá, dá pra aumentar mesmo aí as habilidades e vamos então fazer o teste, vamos lá fazer o teste, ver como é que ficou esse Jacob aí, né? E já tentaram me atacar aqui, me atacaram agora? Será que já foi com Aristocrata? Não, ainda não foi com Aristocrata, infelizmente. Então a gente já pula a batalha, a gente já pula a batalha, a gente vai ver o Aristocrata em batalha agora então, gente. Olha só, subiu 2K, 2K o poder do time, vocês viram ali que estava 268 e agora está 270. Eu não quero time que foque ao fundo, eu não quero enfrentar Gears, eu quero enfrentar Coco, só Coco, isso. Esse time aí, ai, mas o cara tem 370, 360, mano, pô, vou enfrentar um maluco desse, vai me atropelar. Aí os mais baixos tem tudo Gears, que vacilo, cara. Eu não quero time, ó. Tá, esse aqui tem 50K de diferença, vou tentar fazer alguma coisa contra ele, vamos lá. Eu quero ver o efeito da skin do Jacob, vamos lá, vamos ver qual vai ser. Ele pintou a unha de preto, a gente ali pode fazer o comparativo, né? Interessante. Olha ele aí na frente. Olha lá, ele vai entrar, entrou no, vai entrar nos 30%. Eu acho que vai entrar agora nos 30%, né? Nossa, que vacilo, mano. O Lúcifer conseguiu soltar ainda? Conseguiu, ó. Conseguimos ganhar a luta, eu acho. Com 50K de diferença. Mano, e o Jacob não morreu, vocês viram. Ele conseguiu, ele entrou no período da persistência, aí ele ganhou a imunidade. E depois ele se recuperou o HP ali. Mas ele não soltou o ultimate, ele não conseguiu encher o ultimate em tempo, né? Pra soltar. Bacana, bacana. Muito bom. Ó. Ganhamos aí com uma diferença bruta de poder, uns 50K de diferença de poder. Tá tudo bem, o time do cara não era tão entrosado assim, mas, pô, bacana, hein? Interessante. Ó, vamos aqui. Um time que tenha sono. Isso pode causar problemas pra gente. Esse time pode causar problemas pra gente. É, porque... Eu ainda não tô com um escorpião, né? Aí só não é uma coisa bruta contra a gente. Mas... Vamos lá. Aí eu quero ver, ativar de novo a persistência. Vai matar o Paganini já? Isso! Lindo! Matou já o Paganini, já ficou bonito a situação. Ó, foi pra cima do Jacob. Ah não, foi pra cima do Lucifer, cara. Que vacilo. Pô, pra cima do Lucifer? Não, né? Isso, matou a Su. Vamos ver. A Aggress também faz uma diferença monstra, né, mano? A Aggress também é absurda essa besta fera. Gosto demais. Ó, ativou. Ativou a persistência, eu acho. Mas não curou nada. Não curou nada. Chaves não deixou curar a filha da mãe. Caraca, mano. Quase que a gente ganha. Ou será que a gente ganha? Não, a gente não vai conseguir ganhar. A Neyra precisava ter dado mais um golpe. Nossa! Quase que a gente ganhou, cara. Com um time que a gente tinha total desvantagem. Mano, esse cara tá em colocação. Nem vi que colocação que ele tava. Mas olha, a gente quase... A gente tem um poder muito... Vocês estão vendo o poder dos adversários. A gente tá com um poder muito abaixo. A gente tá conseguindo avançar. Ó, a persistência é bem interessante. Mas... O Jacob ali não tava conseguindo curar. Não tava conseguindo recuperar o HP. Não entendi muito bem o porquê. Mas ele não tava conseguindo recuperar o HP. Bem, bora ver. Bora ver como é que vai ser a situação. E... Eu ainda tô no impasse. Se eu boto a Jolie ou se eu deixo a Pro no time. Mas... Vocês estão falando aí pra focar na Jolie. Pegar a habilidade de capitão dela. Então... Tô dando uma investida na Jolie aí também, galera. Em breve a Jolie deve... Deve... Deve começar a frequentar mais esse time aqui. É porque a Pro tá com muito mais poder. Então por isso, por enquanto, tenho deixado a Pro. Mas vocês viram ali que eu já mudei a estrutura, né? Agora na defesa eu já estou utilizando o time com a Copa Despertada e tudo mais. Mas tá aqui, ó. A Pro tem... 53k de poder. E a Jojo tá com 44, né? Então vou trocar o item aqui, né? Vocês não gostam que eu utilize esse item na Pro? Mas bacana. Bacana. E deu pra avaliar também aí a imunidade que ele ganha por algum tempo, né? Bem, agora é tentar passar dessas desgraças desse andar da... Pináculo pra ficar ganhando os pontinhos. Vou ganhando os pontinhos e trago aí as evoluções do... Do nível de Aristocrata. Mas isso provavelmente eu já devo trazer pra vocês a evolução de níveis na conta principal. Porque na conta principal eu já tô prestes a pegar também. E aí eu trago pra vocês, certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu aí. Abraço a todos. Eu fui. Tchau. Tchau.